Transformação digital é uma coisa que tem acontecido, que foi aparecendo e que nós fomos adotando. Eu nunca senti muito essa transformação porque sempre fui menina geek, early adopter das coisas novas que vão aparecendo. Sempre explorei muito os potenciais das ferramentas que tínhamos no computador e depois, de repente, quando o computador passou a estar na mão, fui explorando todas essas coisas. Eu acho que deve ter sido das primeiras pessoas nos meus amigos a ter Instagram, quando ainda não havia, ou nós cá em Portugal ainda não tínhamos adotado os Facebooks, eu já era a chata que enviava a evolução da minha gravidez em PowerPoint para partilhar com as amigas, que é uma coisa que quando olho para trás penso que estranho. Mas pronto, depois foi fácil que isso passou-se a fazer no Facebook. Mas, de repente, há aquelas coisas que tu vais fazendo na tua vida e achas que é tudo muito normal e que adotaste e, de repente, quando te relacionas com os outros e vês que os outros o fazem de uma forma muito diferente, percebes que há, que nós todos somos diferentes e que há pessoas que vão adotando as coisas rapidamente e há outras que não. Há uns que estão dentro e outros que estão fora. E é aí que tu começas a perceber que há uns que até a uma determinada altura acompanhavam o passo e, de repente, começas a olhar para trás e a perceber que há pessoas que começaram a ficar lá atrás e que é preciso trazer as pessoas todas para o barco. E isto não dá para ser aquela coisa de, ai, agora contratei uma pessoa digital, porque isto ou tu pões... O que é isto? Não é uma pessoa digital, é uma pessoa que tem estas, que utiliza estas ferramentas no seu dia-a-dia, que tira o potencial e se relaciona com estas novas oportunidades de uma forma fluída e integrada na sua vida. Isto tem que ser uma coisa que faz parte do todo, não é uma responsabilidade de uma pessoa. Aliás, vários testes têm sido feitos. A equipa, agora temos aqui uma equipa que é digital, mas a outra não é e de repente tens os que estão à frente e os que estão atrás e de repente a coisa não é um processo fluido. E, portanto, para mim a transformação digital é uma coisa que tem que vir de cima, que tem que ser change management, é uma coisa transformadora como um todo. É aquilo que eu tenho dito, work in progress, já é uma coisa que não faz sentido, porque é uma constante. Não há um processo acabado, não há... Nós estamos sempre todos os dias a reinventar e aquelas frases do... Ah, mas isso não se faz assim. Ontem se calhar não se fazia, mas hoje vai-se fazer. Temos que estar sempre a questionar. Eu acho que a transformação digital é um bocadinho o encarnar deste... deste work in progress e desta mudança constante. Portanto, temos que estar sempre... Eu acho que a transformação digital traz uma coisa que é... Que eu acho que sempre foi muito importante, mas acho que hoje em dia ainda mais, que é humildade. Humildade é um fator muito importante na transformação digital, porque só quando és humilde é que consegues questionar as tuas verdades diariamente. E... Ontem isto era o certo e era o perfeito e de repente... Como assim hoje? Já não é. E por isso é que vemos aquelas coisas do... Quando os táxis começam a reclamar com os uvas. Ontem não era assim, mas hoje é. E portanto, ontem pedia-se o táxi assim, hoje pede-se assim. E portanto, temos que... Temos que nos adaptar e... E transformar. Isso é que é... Transformação digital é isso, é... Acompanharmos a par e passo e dedo... Aquilo que a tecnologia nos... Nos vai trazendo. Eu estou ansiosamente à espera Do dia em que vou deixar de ter problemas com o ombro, porque... Se mexer no rato, tenho uma tendinite, porque como vou ditar tudo ao meu computador, deixo de ter este problema das tendinites. Já faço com o telefone, estou à espera... Com o meu mec já dá para fazer algumas coisas com a Siri, mas estou à espera de conseguir fazer mais. E portanto, acho que transformação digital é isso, é irmos adotando toda a facilidade que esta nova era nos traz. E eu não estou a dizer que, de repente, todos os administradores têm que perceber o que é que são as redes sociais, mas... Tem que haver essa humildade de perceber que eu não entendo disto e vou é garantir que me vou rodear das pessoas certas que entendem disto. Porque eu tenho que gerir bem e não tenho que saber... Porque é impossível. O digital é um mundo tão grande que quem quiser sentir que domina o todo vai dar em maluco. Porque é impossível sermos especialistas em tudo. Mas temos que ser curiosos e estar abertos a isso ou então garantir que temos as pessoas certas e que depois confiamos. Porque, de facto, é muito difícil e frustrante quando estás numa reunião em que te pedem para apresentares uma estratégia digital. E claro que, invariavelmente, a tua estratégia digital vai ter uma parte de redes sociais e o interlocutor máximo que está contigo na sala não percebe absolutamente nada do que é que estamos a falar. E faz perguntas que, de repente, enfim, era bom que se nós... Nós, como ainda não somos robôs, o nosso body language às vezes fala muito e, de repente, podemos ficar com uma cara tipo Como assim? Não sabes o que é isto? Porque é sobre isto que vais ter que tomar uma decisão. Então, como é que é possível tomar uma decisão sobre coisas que nós desconhecemos totalmente? E isto, infelizmente, acontece muito nas reuniões e, portanto, das duas uma. Ou nós fazemos uma reciclagem grande e garantimos que essa reciclagem é feita no todo e há empresas que o estão a fazer. Eu posso dizer que há uns seis, sete meses fui dar uma formação sobre influencer marketing e redes sociais à Porta Editora e fiquei agradavelmente surpreendida quando percebi que a administração toda estava na sala. E eu disse, bem, isto é incrível e espetacular, porque lá está, é uma humildade de... O mundo todo está a dizer que esta coisa é importante e nós todos, das várias gerações que estavam na sala, nós todos queremos entender um pouco mais disto. E eu acho que isso é de louvar essa atitude e essa humildade e acho que isso é o caminho certo. Agora, como sabemos, isto não se vê todos os dias e deparamos muitas vezes com situações de arrogância extrema em que se diz que, não, claro que nós temos que estar na televisão ou temos que fazer coisas que nós dizemos. E atenção que eu não estou a desprestigiar de forma alguma a televisão, porque a televisão continua a ter o seu papel. Ainda no outro dia falava, por exemplo, dos reality shows. Os reality shows são trend topics do Google, estão nas pesquisas, quer se goste ou não goste, eles estão, é o que as massas estão à procura, mas eles acontecem na televisão e depois têm um lastro gigantesco digital e, portanto, é este transmídia e saber que nós estamos, começa ali, mas depois tenta-se e faz parte de uma conversa diária das pessoas. Mas quando se propõe planos mais arrojados em que decides porque tens, porque sabes que o caminho certo para a marca com níveis de investimento mais baixo que tens é falar só em ambiente digital e depois o teu cliente, que se calhar tem, que é dos que estão lá atrás, diz, não, não, mas eu quero é uma... E porquê que não estamos na televisão? E porquê que não estamos... Enfim, e aí depois temos que fazer com que as reuniões se estendam para formações ou então às vezes as coisas não vão para a frente porque, ok, se eu não sei, se eu não entendo, então isto não está certo. Portanto, aí, sem dúvida, temos um problema e vemos muitas vezes esse gap brutal que existe, mesmo dentro das próprias empresas, para a frustração das equipas, porque temos equipas às vezes espetaculares que estão a querer cortar com preconceitos, com estereótipos, com isto sempre se fez assim, mas depois há um decisor final que diz, não, isto ainda se faz assim. Portanto, vemos coisas incríveis a ficarem na gaveta, não só na nossa gaveta, mas na gaveta dos próprios marketeers que queriam arriscar e fazer e depois, no final, o decisor final não permite que as coisas avancem nesse sentido e por isso é que, de repente, no outro dia, numa entrevista me perguntavam, ah, e porquê que Portugal, em 40 anos, teve o pior desempenho de sempre em Cannes? E nós dizemos, olha, porque não é porque não tenhamos a capacidade de ser criativos, antes, pelo contrário, temos muitas provas de que conseguimos ser criativos, às vezes precisamos de ir para fora, outras vezes precisamos de criar os nossos negócios, mas, de facto, continuas-se a pintar muito dentro do quadrado e a fazer coisas cinzentas e a achar que basta comprar um planto mais digital e depois dizes, ah, é isto? Então, se calhar se vais continuar com isto, por isso é que depois não sobressais, porque fazes cinzento e as pessoas precisam de ver outras cores. Eu acho que nós vemos exatamente o mesmo efeito Uber-Taxi, não é? Um bocado a resistência ao que estava a acontecer e ao que estava a mudar e nós é que somos e um bocadinho falta de humildade, mas, ao mesmo tempo, também não posso dizer que é só isso, porque é difícil teres uma estrutura grande, montada, montada, esta mudança, mudar um porta-aviões leva o seu tempo, é muito mais fácil quando as três tipos e uma garagem mudam tudo num estante. Agora, quando tens todo um sistema de crenças, de remunerações, de... feito de uma determinada forma, leva o seu tempo a dar a volta, mas eu acho que também houve... houve um... um efeito tardio de entender, assim, a dinâmica e de ter um bocadinho de visão para perceber onde é que lá à frente as coisas iam mudar. Mas, ao mesmo tempo, o digital também vem, também tem cota-parte de responsabilidade. Quando nós pensamos que tudo acontece muito mais rápido, velocidade com que as coisas acontecem e depois nós queremos saber tudo sobre tudo, isso faz com que nos ficamos pela rama, porque lemos só as gordas e passamos de uma notícia para a outra e, de repente, a nossa atenção fica fragmentada. isto afeta não só o jornalismo, como afeta a indústria literária, a nossa... nós, de repente, temos que pôr a mão na consciência e perceber que o nosso cérebro, a nossa capacidade de atenção, quer dizer, quando ouvimos aquelas histórias de... ai, agora as crianças todas sofrem déficit de atenção, nós todos sofremos déficit de atenção, vamos lá todos para o psicólogo dizer, olha, eu não consigo ficar concentrado numa coisa, porque eu salto de uma para a outra e, depois, as pessoas dizem, ainda no outro dia estava com uma pessoa com quem estava a gostar da conversa e, de repente, me dizia, ai, mas eu agora começo o início do livro e depois vou ver o fim e depois vejo o fim e vejo que é interessante ler o resto. E, portanto, este comportamento no livro é aquilo que se passa no nosso comportamento digital e pessoas que dizem que, ah, aquela parte da série era chata, então eu passei para a frente, nós fazemos skip a tudo, é skip ao livro, skip à série, porque esta parte queria ver mais rápido, porque percebi que aquela parte era chata e já percebi como é que ia acontecer e fui ver mais, acelerei a série, leio o início da notícia, achei que era interessante e fiz forward e partilhei com toda a gente e nem sequer tinha lido o todo e, portanto, isto tem reflexos enormes no todo, que é o jornalismo, a literatura, mas eu acho que também, como temos aquele, o nosso comportamento, nós nunca deixamos de ser crianças e, portanto, o nosso entusiasmo com a novidade depois também passa aquele pico da euforia e, de repente, começamos a pôr a mão na consciência e dizer, epá, eu já não me consigo concentrar, já não leio uma notícia do início ao fim, há quanto tempo é que não consigo acabar um livro? Quantos é que eu comecei e não acabei? E eu acho que estamos a entrar na fase, começamos a questionar-nos e depois também, por isso é que também se ouve falar no, havia o FOMO e agora há o JOMO, tipo, fear of missing out e agora é joy of missing out, é, tipo, agora preciso de parar e desligar e ler um livro e recuperar a minha capacidade de atenção, recuperar a minha profundidade, porque isto depois é assustador, porque ficamos todos muito superficiais, as ideias ficam superficiais e é, começamos a ligar isto tudo e uma, uma população que passa o tempo todo entretida nas redes sociais, a ver as coisas pela rama, entretida só a ver os Netflix ou as Fox ou... Quando temos a nossa população toda entretida ou nas... no gaming, de repente, porque é que estamos todos tão entretidos? E, claro, isto provoca-nos aqui uma série de estímulos que são viciantes, mas depois deixamos de nos dedicar àquilo que efetivamente interessa, que é ter uma opinião mais fundamentada, que é participar nos temas que efetivamente são importantes para a sociedade, por isso vemos os níveis de participação em temas relevantes, que são muito baixos, o nosso interesse pela... pela política, o perceber que, sim, não estamos contentes com os políticos, mas não é não votar que nos vai trazer melhor política, então isto é tudo uma... uma pescadinha de rabo na boca, mas eu quero acreditar, porque ainda acredito na humanidade, que nós todos vamos começar e temos o nosso papel e aqueles que vão acordando para o... para esta alerta têm o seu papel e esta missão de provocar este pensamento e esta reflexão no... Ai, acorda, para um segundo e vê o que é que nós todos estamos a fazer, porque todos temos responsabilidade nisso e nós... o nosso sistema operativo vem com falhas e nós temos é que reconhecer que estas falhas e ir corrigindo. Eu acho, sinceramente, que cada mídia continua a ter o seu... o seu papel, enfim, a imprensa acaba por ser o mais... o que eu acho que tem um papel mais... mais difícil, mas ainda agora eu estava numa reunião a dizer, para apresentar um produto novo, o meu meio preferido continua a ser o outdoor, porque estamos todos lá, não é eu estou num site e o outro está no outro, não é eu te sigo uns e eu sigo outros, está lá, nós todos andamos na rua, portanto, se eu quero apresentar um iogurte novo com sabor a... a cato, então, vamos na rua e temos um iogurte novo com sabor a cato, está lá a cumprir o seu papel e eu acho que é a melhor mídia para o fazer, ou como dizia há pouco, nós temos um reality show que começa na televisão, mas depois a história continua, continua, a conversa continua todo o dia no... no digital e, portanto, eu acho que cada um continua... continua a ter... a ter o seu papel, agora, claro, que nós estamos muitíssimo mais divididos por milhões de meios e eu... há uma coisa que eu acredito, independentemente do lado onde eu possa estar, esteja como agência ou esteja como cliente, porque era onde eu estava antes do lugar onde estou hoje, como cliente, eu sempre acreditei, não adianta de nada comprares um plano de meios se te esqueceres de que nada supera o valor de uma boa ideia. E eu acho que houve muita gente que se esqueceu disso, que achou que bastava conclarar um plano digital e esta coisa, ai, o digital é que é, mas nós não... nós também temos que ter uma suspeita muito grande em relação ao digital, porque se nós pensarmos, já li dados diferentes, uns que dizem 40% da mídia que nós pomos digital é vista por botes, há outros que dizem só 40% é que é vista por pessoas, portanto, também temos que perceber que... ai, tudo se mede, mas tem que pôr lá também a quantidade de coisas que foram vistas por... por pessoas que ainda não interessam. Mas... mas, na verdade, e eu acho que... e nós próprios podemos fazer esse teste tão... tão simples que é... quando nós pomos coisas nas nossas redes sociais e percebemos automaticamente que há coisas que pegam rápido e há outras que não. E nós ainda há pouco tivemos algumas... algumas campanhas que pusemos, temos um projeto do qual eu estou muito orgulhosa, um projeto com o público de literacia mediática. Nossa campanha, assim que a pusemos na rua, teve uma atração ótima, muito rápida, as pessoas reagiram, nós conseguimos chegar às pessoas e falar com elas, falámos a mesma linguagem que elas falam e falámos de uma forma que é... precisamos de sair do break, arranjar uma forma de... de sair do meio dos cinzentos e das pessoas que andam a pintar dentro do quadrado e vimos logo uma... uma reação grande àquilo que nós fizemos. ou como, sei lá, a campanha de Natal do Sporting, fora os amores ou ódios que existam em relação ao futebol. E até posso dizer que a equipa criativa que fez a campanha nem sequer é do Sporting. tem uma ideia e um insight verdadeiro com o qual as pessoas se ligaram automaticamente e muita gente nos dizia, epá, não tem o orçamento de produção que têm alguns dos filmes de Natal que nós temos visto. Epá, mas tem uma ideia super verdadeira com o qual todos nós nos apaixonámos e, portanto, de repente saiam notícias a dizer o vídeo do Sporting que tem todo o potencial de se tornar viral. Então, tipo, não temos um grande investimento por trás, nem de produção, nem de mídia, mas temos uma boa ideia e isso, de facto, depois as pessoas começam a falar e começamos a ver que para as boas ideias as pessoas têm tempo para parar e essas são aquelas que distraem. distrair não é nada mais, nada menos do que conseguir captar a atenção e essa é a nossa indústria. É a indústria da distração, sempre foi. Portanto, o que eu quero é conseguir distrair a malta para ver... E eu acho que isso se faz com boas ideias. Eu acho que isso é uma mensagem que nós precisamos de voltar a falar com o mercado e dizer todos os dias nós podemos ir ao Google e perguntar como é que se fazem boas campanhas de search, como é que se fazem as boas campanhas no YouTube ou no Facebook e vem uma série de fórmulas, mas as fórmulas também existem para serem contrariadas e quando se diz, ah, porque não podes fazer um filme com mais de 30 segundos e as pessoas só conseguem o attention span, enfim, já não se aguenta ouvir falar do goldfish, que nós andamos a nossa capacidade de atenção está do tamanho de um peixinho dourado. Mas a verdade é que depois acreditamos na ideia e dizemos, não, esta ideia vai ter dois minutos e de repente temos o YouTube a dizer, epá, parabéns, conseguiram pôr três milhões de pessoas um minuto e 36 a ver a vossa campanha. Portanto, isto diz o quê? Isto diz que quando tens uma boa ideia as pessoas ficam lá a ver. E há imensos exemplos disso. Podia ficar aqui horas a falar de exemplos com oito minutos, exemplos com cinco minutos, que vão contra todas as regras, porque no final o que é que fez com que isso lá ficasse? É uma boa ideia. Eu acho que nós vivemos na era do questiona tudo. Vivemos na era do... O filme que a pessoa mais adorou era uma produção caseira, porque a história era o mais importante. E vemos isso muito a passar-se. E às vezes as pessoas a rejeitarem filmes que têm mega produções, porque são menos autênticas. E, portanto, tudo é questionável. Tudo se pode fazer de uma maneira ou de outra. Eu acho que existe muito... Estamos sempre numa dualidade, numa dicotomia, numa dissonância de... É o físico digital, é o online e o offline. No outro dia eu dizia a um cliente, ah, vocês estão com a preocupação da loja física e da loja digital, nós estamos preocupados com o online e o offline. Mas é tudo a mesma coisa. E, portanto, nós vemos os nativos digitais a irem para o físico, vemos os Amazonas, Alibabás a abrirem as suas lojas físicas e, ao contrário, e, portanto, isto funciona em todo o lado. E, portanto, com o Netflix é a mesma coisa. Mas, na verdade, isto veio romper com muita coisa, até porque há... Quando nós falamos no Jomo, também falamos no Joy of Staying at Home. E a euforia das experiências e de fazer coisas e temos de estar sempre... E, de repente, agora também se recupera a vontade e o prazer de estar em casa. E, por isso, também é perceber os fenómenos e ir conseguindo acompanhar. Eu acho que nós temos que acompanhar as pessoas, acima de tudo. Temos que nos ouvir mais. E, às vezes, eu acho tão estranho que... Eu tentei sempre, enquanto cliente, pôr-me na pele dos clientes, que, às vezes, é só pôr-me na minha própria pele. Eu ia querer isto, eu ia gostar disto. E acho que, às vezes, nos esquecemos de fazer isso, de nos pormos na nossa própria pele, de nos pormos na pele das pessoas e dizer eu ia ter interesse nesta mensagem, eu ia ter interesse nesta forma de fazer as coisas e há momentos em que ir ao cinema continua a ser mágico. Mas, pá, poder estar em casa com os pés esticados em pijama... Ah, se calhar os cinemas diziam abrir essa hipótese de podermos ter uma espreguiçadeira e podermos ir de pijama e, portanto, reinventar as experiências e trazer a casa para o cinema e vice-versa, porque eu acho que nós vemos isto em tudo. Quando nós vamos a uma loja do AliExpress e aquilo que nos trazem são os produtos que as pessoas mais gostaram, nós estamos a trazer a experiência que nós temos online para offline, mas que, na verdade, também não é diferente do top 10 da Bertrand. Enfim, o digital foi buscar estas experiências da loja e a loja agora está a ir buscar estas experiências do digital. Eu acho que nós precisamos é todos de ser... A nossa vida é digital, portanto, são digital experiences. É uma experiência líquida ou seamless ou como quer que se queira chamar, que é... Sei lá, eu tenho esta coisa que eu estou completamente viciada em editar os meus SMS e os e-mails e estou na cozinha onde estava a fazer os meus... a fazer a minha granola e pego no telefone e digo à Siri, Siri, põe o temporizador 10 minutos, Siri, faz não sei o quê. Isto, para mim, é completamente normal, porque o tempo que vou demorar é só carregar um botão e não tive que fazer mais nada e todas estas experiências que nos acrescentam um valor. No outro dia ouvimos o Bernardo Correia do Google a falar da experiência dele no Japão, quando tinha uma fila de 2 quilómetros e, de repente, perguntou ao Google se conseguia encontrar bilhetes para a exposição que ele queria ir ver. Em poucos minutos ele lhe entregou os bilhetes e ele passou à frente de uma fila de 2 quilómetros. Mas, pá, nestes dias tu dizes eu adoro a tecnologia e os robôs e o digital e, às vezes, se calhar era tão simples como ires ver... Ah, eu já fiz isso aqui na Peirá Gulbenkian, cheguei lá e havia a exposição do cérebro que tinha uma fila descomunal e, de repente, entrei só no site para comprar e passei à frente daquela fila toda. Não foi nada de uau, mega científico ou tecnológico, que é só utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição. Mas, sei lá, tens pessoas que são muito digitais e muito tecnológicas, mas que nunca experimentaram um MBWay e eu já não consigo viver sem o MBWay. É tão prático, já não tenho que tirar a carteira porque o que está na minha mão é sempre o telefone e eu pago tudo com o MBWay, enquanto ainda o meu banco não cobrar, porque senão... Mas, enfim, são estas coisas que, de repente, passam a estar na nossa vida e nós já nem nos lembramos. Hoje já nem me lembro como é que era quando não tinha estas coisas. Isto é a transformação que está à distância da nossa mão. Mas depois vemos pessoas que estão ao nosso lado e tu achas que são iguais a ti. e dizem, ah, isso, e como é que isso funciona? Ah, eu nunca encomendei um barizo e, de repente, saio de casa para ir buscar as coisas para comer em casa. Então, mas e porquê que não pediste? É pá, porque eu nunca experimentei. E a dona inércia funciona para muitas coisas, que é aquele momento que tu precisas de saltar, aquela barreira da experiência e depois de experimentar já não queres outra coisa. E esse é o nosso desafio. É como é que nós vamos saltar, fazer saltar a barreira da experiência? Ainda há pessoas que têm barreira a experimentar o multibanco. Portanto, ainda estamos com... São todos estes layers de desfazamento e as pessoas que ainda andam com a caderneta. Agora acho que já não, mas... Mas as diferenças todas que existem entre as pessoas e nós temos que perceber que elas todas existem e que não é toda a gente que está no Netflix. Não é. Nós não somos o mundo. Nós somos um grupo de pessoas que já é enorme, mas não está toda a gente lá. Ainda há muita pessoa a ver televisão e a ver uma série de coisas que nós não vemos. E às vezes as pessoas que estão ao teu lado veem essas coisas... Eu não vejo reality shows, mas de repente fico muito surpreendida. Quando vejo um grupo de pessoas que trabalham à minha volta a falar... Ai, já viste o que aconteceu? Há não sei quantas do Casados de Fresco. E eu... As pessoas estão ao meu lado, veem isto. E portanto, as pessoas são... Nós somos muitas coisas diferentes. E nós somos, cada um de nós, é muitas pessoas diferentes. Nós somos muitas coisas diferentes. E eu acho que isso é uma coisa que é super importante nós não nos esquecermos. Porque eu, à hora de almoço, sou a Suzana que está preocupada numa alimentação mais saudável, mas a seguir fui lá abaixo. Chegou o meu momento de inteligência e vou comer um palme e a coberta. E eu sou a mesma pessoa. A pessoa que está preocupada em ter uma alimentação mais saudável também é a mesma que não consegue viver sem um doce por dia. Não me tirem os meus doces, mas deviam. E por isso é isto que nós temos que perceber. E portanto, a mesma pessoa que está no conforto do Netflix adora ter aquela experiência de ir ao cinema e ter o som todo a envolver e às vezes ter uma experiência 3D com Star Wars entrar-nos para dentro dos nossos olhos. E somos a mesma pessoa. Somos em momentos diferentes. Eu acho que, como tudo, nós temos... Tudo são ciclos. Nós entramos numa euforia das redes sociais e do não sei o quê e depois vamos questionar e vamos voltar atrás e nós próprios vivemos essa... o voltar atrás numa série de coisas. Nós vivemos na euforia louca do consumismo e agora estamos a praticar o desapego desse consumismo. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de estar na apresentação de um estudo que dizia como é que o meu filho de 11 anos vai ser no futuro. E é tudo contra aquilo que nós vemos a acontecer hoje, que vão ser muito mais apegados à terra, à família, ao estarem desligados. E faz todo sentido que é depois desta euforia eles já nasceram numa outra geração em que vinham com todos estes gadgets e toda esta ligação e vão passar por uma fase em que vão... Ao contrário de nós, que estamos muito ligados e ainda estamos nesta... Nós próprios também já sentimos a necessidade de estar desligados, mas neles já vai ser diferente. E eu acho que com todo este fenómeno que tem existido desde há uns tempos para cá e que continua a existir de fake news, eu acho que também vamos sofrer o efeito rebound da necessidade do bom jornalismo e de valorizar, se calhar não vão ser tantos, mas a verdade é que o efeito, quando nós pensamos no efeito cor-de-rosa, das revistas cor-de-rosa, quando nós pensamos em nós como seres humanos, de não conseguirmos evitar de olhar para o ocidente e para histórias de tragédias que juntam logo não sei quantas pessoas a falar sobre elas, este jornalismo mais sensacionalista vai sempre continuar a ter a sua audiência com base nesta curiosidade mórbida do ser humano, mas a necessidade do bom jornalismo também vai continuar a existir e eu acho que depois desta fase de que... E os dados em Portugal são assustadores, eu estive a ver uns dados que diziam que 50 e tal por cento dos portugueses continuam a ver notícias no Facebook, que é o dobro, o dobro da média europeia. E portanto, nós também vamos e temos que fazer, nós que temos influência e temos um papel importante na comunicação e na sociedade, temos que também alertar para estes factos e eu acho que esta literacia mediática é importante também estabelecer-se e eu acho que naturalmente ela vai existir. Se calhar não vão ser tantos como eram no passado, mas vai-se valorizar ao mesmo tempo que esse jornalismo também se reinventa e se adequa nas formas, nos formatos, na forma de chegar às pessoas. Mas o jornalismo com a investigação isento é fundamental para a sociedade, para a democracia e eu acho que vamos... A sociedade vai valorizar mais, acho que, ou pelo menos eu acredito, que isso tem que acontecer, porque já são muitos os casos e os exemplos que temos de assustadores do que está a acontecer no mundo graças a um mau jornalismo e a sementes plantadas que nos levam a decisões erradas. Acho que nenhum pai, quando ouve essa pergunta, deixa de estar preocupado quando vê as mesmas coisas a serem ensinadas desde o tempo dos nossos avós. De facto, a reforma educativa é super urgente, mas a verdade é que também vejo os nossos filhos a serem entupidos com um volume de matéria e informação que não nos acontecia na mesma altura. No quinto ano do meu filho, eu já não lhe sei ensinar matemática. E penso, mas é sério que eles já estão a dar esta matéria? Portanto, a velocidade, eu nem entendo como é que eles conseguem assimilar tanta coisa ao mesmo tempo, fora todos os outros estímulos que existem à volta que nós não tínhamos. Portanto, tenho curiosidade sobre o cérebro dos nossos filhos versus o nosso cérebro, o que isto tudo está a provocar. Enfim, há uns anos atrás lia-se sobre a fragmentação do cérebro, o que é que estes tabos todos provocam. Isto já foi há uns bons anos. Imagina hoje o que é que está a acontecer. Os dramas de proibir os telefones na escola ou não, quando isto faz parte do dia-a-dia e da vida deles. Enquanto temos outras escolas que é obrigatório até comprares um iPad para eles terem na escola. Então, como é que podes isto fazer parte e ao mesmo tempo querer desbloquear como é que nós esta transformação tecnológica também nas escolas, como é que isto se faz de uma forma, quando estamos ainda a aprender sobre isto tudo. Não é fácil, mas a verdade é que este sistema das cadeiras, estar ali a ouvir uma informação e eu lembro-me do meu filho foi chamado a atenção, teve uma participação por ter questionado a professora sobre um tema, porque ele não tem nada que questionar. E eu pensei, quer dizer, então, como assim? Eu o que mais estimulo ao meu filho em casa é questionar precisamente, aquilo que eu estimulo a minha equipa todos os dias é questionar tudo aquilo que está estabelecido, como é que nós avançamos, como é que evoluímos, como é que ainda existe aquela figura do eu digo e tu aprendes e depois vens cá a fazer o teste em que pões tudo exatamente como eu te disse na aula, um pensamento crítico, uma visão crítica que é tão valorizado nos nossos dia-a-dia, nas entrevistas de trabalho que fazemos, como é que nós estimulamos isso num ensino tradicional que continua igual há tantos anos, como é que ainda temos que decorar coisas e não questioná-las. Mas é isso, é isso que eu sou fã do Ken Robinson, não sei se me enxerges de referência, não penso o Ken Robinson. Ah, pô, eu vou-te mandar o Ken Robinson, que és nele. Ken Robinson é aquele do óculos, ah, sim, claro que sim, o Sir, Sir Ken Robinson, faltou-te o Sir, por isso é que eu não estava a reconhecer. Sim, espetacular. Nós estamos a ensinar, espetacular. à maneira, estamos a formatar sim, eu nunca mais me hei de esquecer daquilo que ele, foi uma, uma, um vídeo que eu vi dele há uma série de anos e eu já o vi ao vivo em que ele dizia da mãe que levou a filha à psicóloga e a psicóloga ficou com ela e disse, não, a sua filha não tem problema nenhum, a sua filha é uma bailarina e está na companhia de bailado. O que nós estamos a fazer para descobrir os talentos? Eu digo, hoje em dia, a coisa que me dá mais, que me dá mais gozo enquanto chefe, enquanto líder, é perceber que tenho aqui um grupo de pessoas e consigo identificar aquela ovelha no rebanho que está infeliz por alguma razão. então o que eu posso fazer para pôr aquela pessoa, porque eu acho que não há pessoas más, há pessoas num lugar errado, como é que eu faço para pegar naquela pessoa e pô-la no sítio certo, pô-la no sítio onde os olhos dela possam brilhar, porque eu acho que os bons profissionais têm os olhos a brilhar. E o dia em que isso acontece é tipo, é magia, eu consigo identificar ao longo do meu percurso algumas pessoas com quem fiz isso e essas pessoas e vê-las a brilhar hoje dá-me imenso gozo, é como é que nós no nosso sistema educativo conseguimos orientar as pessoas, orientar os nossos miúdos, os nossos filhos, os nossos alunos para que eles consigam encontrar o berço deles onde eles vão brilhar, como é que conseguimos fazer com que aquela menina descubra que quer ser bailarina quando na maior parte das vezes nem sequer damos tempo nenhum às áreas mais criativas de liberdade de expressão estamos ali só a entupir as cabeças com matéria para decorar. O que é que nós estamos a fazer para que eles consigam... E este é um tema que não é de hoje que me preocupa mesmo antes de ter o Sebastião é um tema que me preocupava e por isso é que eu gosto tanto de fazer mentoria a estes miúdos mais novos e dizer-lhes ok, faz a tua... faz o teu curso mas não vais logo fazer um mestrado. Vai investigar, vai saber o que é que queres mesmo fazer, tem experiência, ganha mundo e eu acho que uma das experiências mais espetaculares que eu tive a esse nível foi quando um dia estava na Dinamarca e fui jantar com uma família num dos dias de Natal deles era dia 9 de Dezembro nunca mais me esqueci eles tinham 4 filhos e o filho mais velho que tinha 23 estava a trabalhar o pai tinha uma produtora e ele estava a trabalhar com o pai e estava a fazer campanhas para grandes agências a fazer, a realizar e eu pensei bom, pronto, ok, está a seguir as pisadas do pai e ainda não fez nenhum curso superior e entretanto está a filha de 18 anos porque eles saem todos cedo de casa faz parte das normas instituídas na sociedade saem todos cedo de casa e a lá contar pois, não porque fui dividir casa com uma amiga e depois a decisão fui trabalhar para o subway porque pelo menos aí já tinha parte da alimentação garantida e portanto não ia gastar tanto e não sei que interessante tão novinha e comecei a fazer as minhas coisas bandoletes e umas luvas e não sei o quê porque entretanto fui trabalhar para o departamento de compras de uma superfície tipo corte inglês lá na lá na Dinamarca e ela disse eu comecei a fazer as minhas coisas e depois perguntei se podia vender lá e eles deram uma oportunidade de eu vender e hoje tenho a minha gestora de conta atenção que estamos a falar de uma amiga de 18 anos a minha gestora de conta a perguntar o que é que eu ando a fazer para ter tanto dinheiro na conta então estou na fase que vou ter que decidir ou continuo a trabalhar lá e arranjo uma assistente para conseguir produzir mais peças e continuar a vendeira ou então despeço me dedico-me só ao meu negócio e eu fiquei a olhar para aquilo e pensei então mas e a universidade eles olharam para mim então a universidade é uma coisa que tu só fazes quando souberes o que é que queres fazer na vida e eu pensei isto é tão diferente e é um mundo estamos a falar da Europa é um mundo tão diferente é uma cultura tão diferente da nossa e pronto são só formas diferentes de fazer as coisas mas é com a experiência e com a vida encontrarmos estas plataformas onde nos sentimos realizados e felizes essa história do Sebastião é triste porque todos os meninos são curiosos e todos os meninos querem saber ou interrogam ele de certeza tinha um brilho nos olhos até receber essa resposta e vamos pôndo dentro da caixa não não podes sair daqui não podes e uma uma das coisas que eu acho mais assustadoras e eu sou artes o meu filho detesta desenhar detesta pintar porque desde o início da vida dele tem fotocópias para pintar na escola como é que isto ainda acontece fotocópias com risquinho preto para pintar dentro do quer dizer é para ocupar os tempos livres deles a fazer uma coisa que ele dizia mãe eu não aguento mais fazer isto eu odeio fazer isto eu penso como é que é possível mas no entanto essa mesma criança que odeia pintar é dos melhores alunos de educação tecnológica em que fazem coisas manuais e estrelas e não sei o que porque já tem mais liberdade plástica de criar alguma coisa então infelizmente eu não vejo que nada de muito melhor do que aquilo que aconteceu nas eleições europeias aconteça nestas nestas eleições se calhar por serem cá os resultados não vão ser tão negros como os 70% da abstenção mas eu acho que a política continua tão divorciada desta desta geração que não vejo mesmo qualquer tipo de de ligação desta geração com a política até porque eles sentem que estão a fazer o caminho deles de outras formas e por isso não sinto que eles sintam que é por irem votar que vão fazer a diferença sinto que eles sentem mais que é por sair à rua e fazer a pressão por fazerem sair as notícias deles que vão fazer essa pressão nos políticos é mais ao contrário é uma pressão ao contrário do que necessariamente fazer com que os políticos se interessem pelos temas que para eles são são relevantes mas eu acho que todos nós temos um papel e uma missão social de fazer esta geração também entender o nefasto que é a ausência de voto a ausência de voto é deixar de fazer parte e portanto é uma pressão dos dois lados é uma pressão para que a política seja diferente e por isso se calhar também precisamos de novos players com receio do que possam ser esses novos players porque não queremos seguir os maus exemplos que vários países estão a seguir e cada vez são mais mas sem dúvida a democracia está numa grande crise continuando com estes níveis de divórcio e de abstenção estamos numa crise bastante grave e urgente na nossa sociedade mas sem dúvida é um tema que é absolutamente passa completamente ao lado não ressoa a esta geração e sem dúvida é um tema preocupante quando pensamos que todos estes pilares extremamente importantes lhes estão a passar ao lado quando eles próprios não acreditam na educação tem que ser só obrigado mas isto assim não faz sentido e eles próprios criticam mas não veem reflexos disto onde é que está a reforma da educação onde é que está a reforma política onde é que está enfim e portanto vão por eles procurar as respostas e as soluções também vamos chegar ao dia em que eu quero ir ao sítio que a Siri não me recomenda eu acredito também vamos chegar a esse dia ai estás-me a recomendar isso então vou a outro sítio mas sim não faço ideia onde é que onde é que isto vai parar que nós todos os dias nos preocupamos mas também fechamos os olhos porque são esses mesmos sítios que nos trazem algumas vantagens para o nosso dia a dia e nos trazem muita tem tanto de bom como de mau mas sem dúvida qualquer pessoa que tenha entendido o que é que teve por trás de brexits trump e enfim de como dominar os rebanhos que estão mais suscetíveis de serem dominados é absolutamente aterrador quando se pensa eu lembro-me quando vi o TEDx da jornalista do Guardian que dizia fui a uma sobre o Brexit que ela dizia fomos a uma a um dos dos a uma não me lembro o nome da cidade onde foram mas que tinha uma vila qualquer que tinha sido as que mais votou a favor do Brexit e quando entrevistava as pessoas as pessoas diziam não porque a Turquia vai entrar e porque eles vão todos entrar por aí adentro e a imigração e não sei o que e ela dizia mas diga-me lá quantos imigrantes têm aqui e a única pessoa de fora que tinham era uma polaca que vivia lá há 20 anos e diziam de um outdoor que até tinham tido à entrada que falava sobre o perigo dos imigrantes e de repente eles não tinham nada no seu dia a dia nada na sua vivência que pudesse fazer aquilo ressoar mas foi toda uma política de medo que foi cultivada injetada naquelas naquelas pessoas e de repente no dia a dia quando se pergunta então mas o que tu tens no teu dia a dia que te leva a querer pois de facto não há nada mas foram aquela vila inteira que mais votou a favor do Brexit porque e até agora não tinham sido ameaçados por absolutamente nada a não ser a ameaça da desinformação pois quando começamos a pensar nisto e eu pensei pois mas é horrível porque começamos a pôr em causa a democracia a pensar estas pessoas não deviam ter um voto tão válido como as pessoas que estão mais informadas que é o mesmo que se passou nos Estados Unidos porque não são as pessoas com quem nós estamos eu tenho três irmãos americanos e a minha irmã estava cá uns dias antes das eleições e nós tínhamos a certeza absoluta que era impossível o Trump ganhar e a minha irmã americana o meu pai era americano de pai e mãe americana saiu dos Estados Unidos depois do Trump ganhar disse eu não quero viver neste país mas a verdade é que as eleições não foram feitas por estas pessoas e começamos a pensar ah os outros deviam ter deviam ter menos direito ao voto começamos a pôr em causa até as coisas nas quais nós acreditamos como como a democracia mas quer dizer um país onde temos de ter 21 para beber mas aos 16 podemos ter uma arma quer dizer está tudo está tudo trocado mas e quando pensamos até no nosso dia a dia mais prático quando pensamos que acreditamos nos dados todos que esse algoritmo esse algoritmo nos dá quando saímos todos os dias à rua a criticar as audiências da televisão mas aceitamos aquelas que nos dão todos os dias que um algoritmo nos dá essas nós acreditamos como uma verdade absoluta então mas depois também quando começamos a pôr tudo em causa fica meio meio complicado portanto é um mundo este mundo da cloud quando se via tudo quando viemos todos a mesma capa de jornal era um bocadinho mais fácil agora é bastante assustador quando pensamos será que sou eu que estou a decidir esta decisão que eu tomei agora de ir para ali será que fui eu que decidi eu tomei Obrigado.